Olá pessoal, começa agora mais o Nossa Terra aqui pela TV Tribuna SBT. Nós abrimos o programa aqui no município de Serra, mais precisamente no Parque da Cidade, em Laranjeiras. Nós viemos visitar uma exposição de plantas e flores que percorre o Brasil inteiro. Mas não é só isso que tem no programa de hoje. Olha aí! E como você sabe, Nossa Terra tem sempre aquela dobradinha da boa música capixaba, sempre invadindo o Estúdio S. É isso aí. E hoje para participar com a gente, Tênis e Rafael. Gente e pira. Os vinhos estão aí prometendo colocar a pulseirinha nela. A Graexpo S é muito importante porque ela cria uma oportunidade de estar divulgando os produtos que o município produz. Canal, tudo bem? Tudo bem, tranquilo. Você já conhece o Espírito Santo porque vocês realizam esta feira em vários municípios, mas é a primeira vez na Serra. Primeiro, parabéns, cara, que você está trazendo uma amostra do seu município e da sua cidade para cá. Uhum. A cidade, ela é bastante receptiva. Tivemos um movimento muito bom no final de semana e esperamos um outro movimento bom para esse final de semana também. E é aqui o que eu estava falando para você com relação à localização e tal. Não tem parte do país que não tenha pessoas que gostam de planta, né? É bem interessante isso. Tem virado uma coisa muito normal as pessoas cultivarem, produzirem e entender que a planta é um grande negócio. É. E olha, vou falar uma coisa para você. Eu faço feira no Nordeste. Quando eu comecei, era muito comum um homem entrar na feira e achar que aquilo não era coisa de homem, coisa de macho, né? Tinha esse tabu. Aí, como já faz aí 10, 12 anos que eu faço feira, assim, então, lá hoje é comum você ver um homem entrar, sair com planta, você não vê mulher por perto. Você vê que ele entrou para comprar e pronto. Então, mudou muito. Isso é muito interessante que essa feira, ela faz isso. Ela acultura a pessoa. Ela vai fazendo a pessoa gostar de planta. É muito interessante isso. O mercado de floricultura no Espírito Santo é promissor. O consumo de flores e plantas ornamentais tem aumentado bastante. Porém, importamos 80% de outros estados, principalmente São Paulo. Por ano, a floricultura gera 13 milhões de reais para a economia do Espírito Santo. No entanto, apenas 20% desse valor retorna a agricultores capixabas. O que você percebe que o capixaba gosta mais de comprar, de cultivar em sua casa, de explorar em sua casa? Olha, a orquídea veio uma remessa no início e vendeu muito rápido. Então, a gente percebe que a orquídea está crescendo em qualquer lugar e aqui não é diferente não, sabe? Mas, no geral, vende tudo. Tudo que você vê, vende. E novidade também, né? Igual planta-ovo, por exemplo. Muita gente não conhecia. Então, também foi uma coisa que vendeu muito rápido. Ou seja, um ótimo negócio, uma ótima oportunidade. Sem falar que esse parque eu fiquei encantado. Eu não conhecia um lugar bonito, um lugar onde se pratica o esporte, o lazer. Bem receptivo. Eu também gostei bastante do parque. Não conhecia, tirei muita foto. Tem bastante planta diferente. Quem não conhece, vale a pena. Realmente, nós estamos num lugar ideal. Muito legal. Vem cá, eu tenho uma dica para lá de especial. Você quer alocar um carro com total conforto, segurança e qualidade? Preste Locadora. A Preste Locadora disponibiliza aos clientes e parceiros uma frota diversificada com todas as categorias de veículos. E o melhor, sempre novos e revisados. Agora, uma coisa é certa. Na Preste Locadora, você encontra sempre os melhores pacotes especiais. Antes de alocar um carro, procure a Preste Locadora e faça a sua reserva. Seja passeio ou a lazer, a Preste está sempre com você. Preste Locadora. Aonde você for, a Preste vai com você. Nós estamos na Gran Expo Oese, o maior evento tradicional e rural do Espírito Santo. E você é nosso convidado para visitar aqui no Parque de Exposição de Carapina, este evento que retrata o homem do campo, que valoriza as coisas do interior e o agronegócio capixaba. Vem com a gente, porque é diversão, cultura e informação aqui no Falta. A Gran Expo Oese é um evento tradicional do negócio rural do Espírito Santo e um dos maiores do setor agropecuário no país, com mais de 100 mil visitantes anualmente e lugar cativo no coração dos capixabas, da capital e do interior. A grande importância da Unespo Oex é que você mostre o que você faz de melhor para os produtores rurais, que eles entendam como é bom melhorar a genética do seu animal. Você tem um resultado melhor, você tem uma melhor rentabilidade, você tem um menor custo e com animal de qualidade. É uma troca de experiência. Com certeza, aqui nós temos vários produtores rurais, de todos os níveis, grandes, pequenos, médios. E essa troca de experiência, essa troca de conhecimento, só faz crescer e melhorar o rebanho capixaba leiteiro. São mais de 150 atividades entre feiras, exposições, congressos, concursos e todo tipo de atividade das principais cadeias produtivas do agronegócio do Espírito Santo. Manfredo, 2014 é um ano de grande importância para a agricultura familiar. É o ano que celebramos a agricultura familiar. Não é à toa que foi desenvolvido esse tema, a agricultura familiar, para ser um ano internacional. Sabemos da grande importância da agricultura familiar na alimentação das pessoas das cidades. Não só no nosso município de Santa Maria de Getibá, que é um destaque, mas o Espírito Santo como um todo é um destaque da agricultura familiar. Aqui nós estamos na Gran Expo S e tem uma feira livre. E pelo primeiro ano está tendo essa feira livre, realmente mostrando o que se produz lá na Roça e o que se produz no campo. A Gran Expo S é muito importante, porque ela cria uma oportunidade de estar divulgando os produtos que o município produz. Até então, até se falava muito em feira dos municípios. Então, feira dos municípios é isso. De fato, mostrar o que são as potencialidades do nosso município. Então, venha a Gran Expo S e participe da feira que valoriza, que melhora e impulsiona o trabalho do homem do campo e todo o agronegócio capixaba. Vamos embora para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta e olha quem vai estar com a gente. Alô, amigos, aqui é o Denis. Aqui é o Rafael. Daqui a pouquinho nós estamos no programa Nossa Terra. A Indus não para de trazer as melhores promoções para valorizar o seu visual. E dessa vez você vai comprar quatro camisas a partir de R$ 100. Você ouviu bem? São quatro camisas maneiríssimas a partir de R$ 100. Fala sério, só podia ser na Indus, né? Glória, Shopping Praia da Costa, Shopping Vitória, Laranjeiras, Campo Grande e Aracruz. Curta a fanpage da Indus e fique por dentro da moda. Indus, valorizando o seu visual. Para você que quer muito mais cultura e diversão para a sua família, com esse Sky pré-pago livre adquirindo a antena parabólica digital da Sky. Você leva três meses de recarga de pacotes canais pagos. E depois disso, você pode fazer novas recargas quando quiser. E o melhor, sem nenhum compromisso. Se não quiser recarregar, tudo bem. Você continua com 41 canais abertos, com som e imagem 100% digitais e com a qualidade Sky que você já conhece. Sky pré-pago livre pega em todo o Brasil e custa a partir de R$ 399. Eu vou falar de novo porque é um ótimo negócio. A partir de R$ 399 e o melhor, o equipamento ainda é seu. Toda a família merece ter Sky pré-pago livre. Liga aí, 4004-2890, 4004-2890 ou acesse skyprepago.com.br Sky, você na frente sempre! Agora chegou a hora da música boa. E quando se fala em música boa, você sabe que a gente invade. O estúdio é essa e com muito prazer hoje nós estamos recebendo Denis e Rafael. Os meninos têm estrada demais. Mas a dupla, um ano. CD novo, DVD no forno e história pra contar demais. Bom demais, Jean. Vou dar com vocês, velho. Bom demais. Bom, primeiro eu queria agradecer que você está aqui porque aqui eu estou entre amigos, né, cara? Em casa, em casa. Está do seu lado aqui pra mim é questão de estar um amigo do lado. Show de bola. Não estou aqui rasgando ceda pra ninguém, mas a gente se conhece aí há mais de 15 anos. Muito tempo. Então eu vejo o seu sucesso e fico muito feliz. Será que o meu sucesso está mais lento que o corante do cabelo do Rafael? Não, o meu cabelo está em ritmo de copo ainda, né? Mas está bem... Mas está legal, né, galera? Está legal. Está legal. Está legal. Não sei quem falou isso, mas está legal. Deve estar legal. Quem está com a gente aqui hoje? Fabrício Lima, lá no baixo. E Gilmar Larras. Lá na percussão, nosso amigo Domingos Brau. E Thiago Nogueira, nosso baterista. Só gente boa. E vamos botar logo a primeira música aí, que está o maior sucesso nas rádios, nas noites. É a da pulseirinha. A pulseirinha nela. A mulher VIP tem que usar a pulseirinha. A mulher VIP tem que usar a pulseirinha. É isso aí. Vamos, irmão. Põe, põe, põe a pulseirinha nela. Põe, põe, põe a pulseirinha nela. Põe, põe, põe a pulseirinha nela. Ela bate, ela é VIP e eu vou mudar. Ela é poderosa, é pura exceção. Só vai de camarote, tombo, risco, só do pão. Quando ela chega, o garçom logo para. Vai trazendo o baldinho que hoje eu vou encher a cara. Ela é poderosa, é pura exceção. Só vai de camarote, tombo, risco, só do pão. Quando ela chega, o garçom logo para. Vai trazendo o baldinho que hoje eu vou encher a cara. Põe, põe, põe a pulseirinha nela. Põe, põe, põe a pulseirinha nela. Põe, põe, põe a pulseirinha nela. Ela bate, ela vive, eu vou mudar do nela. Põe, põe, põe a pulseirinha nela. Põe, põe, põe a pulseirinha nela. Põe, põe, põe a pulseirinha nela. Ela bate, ela vive, eu vou mudar do nela. Põe, 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 a pulseirinha nela Põe, 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 a pulseirinha nela Ela vai de área VIP e eu vou grudado nela Põe, 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 a pulseirinha nela Põe, põe, põe a pulseirinha nela Põe, põe, põe a pulseirinha nela Ela vai de área VIP e eu vou grudado nela Pulseirinha na noitada é artigo de luxo, né? É bom demais Rapaz, tem um negócio que chama a atenção É tal da pulseirinha ou tal do combo Se o cara não tá fazendo isso Ele tá bem pra trás Na verdade isso aí é a consagração do VIP Eu costumo falar que isso é lindo Lindo, coisa linda Camarote lotado Pulseirinha, show de bola Meu amigo, eu vou dar uma dica pra lá de especial Nós temos uma parceria junto A uma empresa genuinamente capixaba Que é a Coroa Que produz o Refrigerantes Coroa E lá tem o Campinho Lemon Lá tem o Campinho Tanja Tem a Água Campinho e outros produtos Mas eu vou falar de um produto que está fazendo muito sucesso Que é o Campinho Lemon E o Campinho Tanja Um refrigerante de baixa caloria para todos os públicos Uma opção Aos consumidores Que gostam de cuidar da saúde Sem abrir mão do prazer É um refrigerante pra lá de especial E o melhor que tudo Não tem açúcar Durante o VT você assistia A imagem da fábrica E você sabe que o refrigerante Coroa E água Campinho E assim como o Campinho Tanja Que eu estou tomando aqui O Campinho Lemon É produzido com a melhor água do Brasil Que é a água de Domingos Martins Aquela região ali é show de bola Você conhece bem né Bom demais né cara Eu estava experimentando no intervalo aqui Rapaz Show hein Vale a pena conhecer isso aí Aliás eu vou deixar um com vocês depois Já tem o meu garantido E vocês vão vir Como é que está essas noitadas aí rapaziada Bom demais né Trabalhando Chegando trabalho Graças a Deus A Gêna praticamente Vocês estão tocando A semana inteira Aqui na Grande Vitória Mas também estão passando por Minas Bahia Estão rodando Estão rodando Isso que é bom né Isso que é bom né Isso que é bom né Nós só ficamos velhos estranhos também né Você não conhece quando nós já Bastante tempo Então chega uma hora Que tem que começar a tocar né Então vamos botar mais uma composição Que você sabe que nesse espaço nosso aqui Tem que ser música própria Ou música produzida por vocês É e essa música Eu tive a felicidade de fazer Chama-se Eu Não Posso Aceitar Que é a música de trabalho da dupla Eu não posso aceitar A composição minha De vez em quando você toma umas cachaças E um chifre Você compõe demais De madrugada né cara De madrugada Sofrendo Ele me ligou no dia chorando Ele me ligou Escreve isso Escreve isso Vai ficar bom Anota aí Vamos lá Vamos botar então Quero me contar Que você tem um novo amor Eu não acreditei Você tem dizendo Que era prima dele Olhei seu facebook E uma imagem mexeu comigo Aquela foto é do seu namorado Seu amigo Tinha uns comentários Cheios de paixão Intimidades você respondia naturalmente Eu vou agora Seu encontro Eu preciso ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Fala pra mim Fala que eu tô enganado Esse cara é seu amigo Ele não pode ser Seu novo namorado Fala a verdade Fala a verdade Não mente pra mim Eu não posso aceitar Nosso amor Chegar ao fim Fala pra mim Fala que eu tô enganado Fala que eu tô enganado Esse cara é seu amigo Eu não posso aceitar Eu não posso aceitar O nosso amor Chegar ao fim Tá lindo hein meu amigo Tava apaixonado no dia Ao fim Show de bola Aproveitando já O ensejo aí E a dica Tem uns cara que fala Que não é apaixonado ainda Não vou dar uma dica Agora pro amor Pro cara que é apaixonado Você que passa essas noitadas Aqui na Grande Vitória Ou aqui em Campo Grande Onde estamos Dá um pulo no Kiss Motel Lá o bicho realmente Pega e pega bonito Meu amigo Você quer surpreender Realmente o seu amor Proporcionar momentos Inesquecíveis Em um ambiente Sofisticado Com conforto E com muita qualidade Vá agora mesmo Ao Kiss Motel São 60 suítes especiais E agora O seu almoço E sua janta É por nossa conta Kiss Motel Prazer em ter você E antes de encerrar o programa Dênis Rafael Eu tenho que dar uma dica Que é pra quem está Nesse mercado Como vocês estão Você quer participar Desse mercado Primeira coisa Faça uma música boa Segundo passo Produza bem Então o caminho É aqui onde nós estamos Não é esse estúdio O Éder faz isso muito bem A gente está dando Essa oportunidade Uma outra parceria Que eu tenho agora É junto com o Ilha Também que é parceiro de vocês Que a gente vai começar A produzir uns vídeos Clipes Que isso realmente Vai impulsionar A carreira do artista Porque você entrar Com a música nas rádios É complicado Um dos melhores cartões De visita Em minha opinião É isso aí Você tem uma música boa E um clipe bom O clipe Todo clipe é uma novidade Tipo o DVD Você fez o DVD Aqui Acabou Você lança um Sempre está vindo Uma novidade Sem falar que está aberto Para o mundo inteiro Para o mundo inteiro Foi um prazer estar com vocês Tá meu velho É isso meu amigo Tamo junto sempre Vamos encerrar com a música Então Quer deixar algum recado Para alguém também Manda um abraço Rapidinho Para a galera Acesse nosso site www.deniserafael.com.br Tá Um abraço Para o William Da Impact Disque Também Para o nosso amigo Volta aí Do Superteria do Júnior Um grande parceiro nosso Sucesso Sucesso sempre Sucesso sempre Dele Rafael Essa banda show de bola Essa moçada que eu conheço aí Os caras que trabalham Tem serviços prestados A música do Espírito Santo Sucesso sempre Valeu Onde pulseirinha Põe, põe, põe A pulseirinha nela Põe, põe, põe A pulseirinha nela Põe, põe, põe A pulseirinha nela Ela bate, ela vive Eu vou mudar Ela Dele Rafael Uhul Aqui o ESP Studio Valeu, Eder Ela é poderosa É pura excepção Só vai de camarote Tambor isso que só do pão Quando ela chega O garçom logo para Vai trazendo o baldinho Que hoje eu vou encher na cara Ela é poderosa